Neste sábado, dia 2 de outubro, a Secretaria da Saúde de Santa Fé do Sul irá realizar a vacinação de pessoas que estão com a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 em atraso. A Clínica de Atenção à Saúde, CLIAS, ficará aberta das 8 da manhã às 4 da tarde, como explica a enfermeira responsável pela unidade, Drielen Bertolace. O número de pessoas com segunda dose em atraso é muito grande. As pessoas estão tomando a primeira dose e esquecendo de retornar para a segunda. Então, a gente tem um número de faltosos muito grande. Então, neste sábado, dia 2, o CLIAS estará aberto, somente o CLIAS, das 8 às 16 horas, para vacinar contra a Covid, somente contra a Covid, as pessoas que estão com a segunda dose em atraso. Além da vacinação exclusiva no próximo sábado, para pessoas que precisam tomar a segunda dose, a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue avançando em Santa Fé do Sul. E idosos com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há seis meses já podem se imunizar contra o vírus pela terceira vez, tomando a dose reforço. Todas as pessoas acima de 60 anos que tomaram a sua segunda dose há mais de seis meses devem procurar uma unidade de vacinação para estar recebendo a sua terceira dose ou a dose adicional. A segunda dose da vacina da Pfizer também foi antecipada e as pessoas que tomaram imunizante há oito semanas já podem se vacinar. A Secretaria da Saúde de Santa Fé do Sul também informa que a partir do dia 4 de outubro, na próxima semana, as vacinas contra a Covid-19 serão aplicadas em um novo e único local para agilizar o atendimento e evitar aglomerações por causa de outras campanhas vacinais que estão sendo realizadas nas salas de vacinas do município. A partir de segunda-feira, dia 4, foi criada a central de vacinação contra a Covid-19. Então vai ficar um único local exclusivo para vacinar contra a Covid-19. Essa central ficará na creche conhecida como creche da Estância, que é localizada na Rua 8 e esquina com a 5. O horário de atendimento é das 7h30 às 16h30. Mesmo com as vacinas contra a Covid-19 sendo aplicadas em um novo e único local, a partir da próxima semana, a Clínica de Atenção à Saúde, que fica na Rua 8, no centro da cidade, ficará aberta segunda, terça e quarta-feira, das 18h às 21h, imunizando a população. Além das vacinas contra o novo coronavírus, a Secretaria da Saúde está convocando os pais e responsáveis por crianças e jovens de até 14 anos a comparecerem nas salas de vacinas do município de 1º a 29 de outubro para uma atualização do esquema vacinal, já que novos imunizantes foram incluídos para essa faixa etária. Todas as crianças e adolescentes com menores de 15 anos, os pais deverão procurar a unidade de vacina, as unidades com sala de vacina, 3 de maio, Bela Vista e Clias, e apresentar a carteira de vacina. Ah, não, eu não preciso ir porque meu filho toca a vacina em dia. Não, a gente pede para que todos tragam porque houve algumas mudanças no calendário. Algumas crianças, dependendo da data de nascimento, data da primeira dose, terão que tomar um reforço de febre amarela, que tinha sido extinto até então. Foi introduzida meningite e ACW-IFLON também para uma faixa etária. Então a gente precisa conferir essas carteirinhas de vacinação. Santa Fé do Sul também continua pedindo para que as pessoas doem 1 kg de alimento ou mais, não perecível, quando forem tomar a vacina contra a Covid-19. Os alimentos doados serão revertidos a famílias em situação de vulnerabilidade social. De Santa Fé do Sul, Renan Cáceres.